Olá pessoal, hoje eu vou estar fazendo uma transferência do tronco e uma marmelada para essa caixa Olha pessoal, a entrada delas, uma galha de piqui e feito um resgate, vou estar transferindo ai pessoal, volto com o vídeo, estou sozinho não tenho suporte e vou estar retirando ela e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Beijo e aí E aí